Música Estamos aqui em São Paulo, estamos aqui no Quartel General das Óticas de Níseis. É aqui que é tudo preparado para o resto do Brasil conhecer as Óticas de Níseis, que é hoje a maior rede de ótica da América Latina. Vou conversar com o dos diretores das Óticas de Níseis, Dr. Câmara, que recebe a gente aqui nesse Quartel General, onde acontece toda a organização para que as Óticas de Níseis sejam conhecidas no Brasil todo. É um prazer conversar com o senhor, receber a gente aqui e mostrar para a gente, para o nosso telespectador do Piauí, que ama as Óticas de Níseis, como é que ela funciona. Realmente um prazer é nosso em recebê-lo aqui. Eu sei que você faz uma parceria muito boa conosco lá no Piauí, lá em Teresina, e por isso que a Ótica de Níseis em Teresina, em São Luís do Maranhão e em todo o Brasil é sucesso, porque nós temos parceiros queridos, inteligentes e brilhantes como você. Fala para a gente um pouco de toda essa estrutura aqui para receber as pessoas que são da família Ótica de Níseis. É, nós estamos em um departamento de... que a pessoa vem conhecer efetivamente a Ótica de Níseis, ele vem fazer um treinamento. Então, nossos franqueados, que nós não chamamos de franqueados, chamamos nossos diretores, nossos parceiros, nossos amigos, eles vêm aqui para começarem a entenderem o núcleo, a cerne da Ótica de Níseis. Nossa localização é muito boa. Nós estamos aqui perto do Campo do Marte, perto do aeroporto de Guarujos, perto do centro de São Paulo e de fácil acesso. Então, estamos esperando os senhores aqui para visitar a Dinis Franchain. A autoridade de Níseis hoje é considerada a maior rediótica da América Latina. Ela começou uma empresa familiar e vira essa mega empresa. Fala para a gente um pouquinho. Ela começou lá em São Luís do Maranhão a ideia do Arione Diniz. A Arione Diniz é o nosso presidente. E ele começou esse projeto de São Luís do Baranhão, uma ótica muito pequena, junto com sua esposa, Vera Diniz. E aí começou a construir, depois que estava um pouquinho mais avançado o projeto, ele começou a direcionar todos os seus irmãos também para abrirem ótica. E todos os seus irmãos hoje estão no grupo. Depois dos irmãos, começaram os sobrinhos, depois os funcionários das óticas. Olha, a maior parte dos nossos franqueados são ex-funcionários, porque a ótica Diniz prima por isso família, respeito, amizade, trabalho. E nossos ex-funcionários, hoje, nós temos o prazer e o orgulho de dizer que são nossos diretores, nossos parceiros e nossos sócios, é isso? Porque o franqueado é um sócio. Quando a gente chega em uma ótica Diniz, você aí em casa sabe muito bem disso. A alegria como você é recebido pelos nossos atendentes, pelas meninas que levam, mostrando para você os melhores óculos, as melhores armações internacionais. Porque a gente vende de tudo, né? A gente chega lá, nós chamamos de o mais simples, o mais popular, a mais arrojada armação de óculos, não é isso? É verdade. Nós queremos apenas satisfazer o gosto de nosso consumidor. E obrigado ao povo de Teresina, do Piauí em geral, por apoiar e gostar e ser nosso parceiro da ótica Diniz aí em Teresina. Com a graça de Deus, nós vamos continuar nesse caminho, fazendo com que a nação brasileira possa sempre se orgulhar de ter uma empresa séria, uma empresa capaz, uma empresa genuinamente brasileira. Pode ficar Diniz.